Algumas celas são verdadeiros apartamentos montados com televisão, com Playstation e toda comodidade para o preço? Esse não é um problema apenas do estado da Paraíba. Todos os estados do Brasil passam por esses problemas. Nós assumimos agora com a missão determinada pelo governador Ricardo Coutinho em primeiro identificar os problemas e depois solucioná-los. A lei de execuções penais veda esse tipo de regalia e agora em loco eu não verifiquei esse tipo de acontecimento. O que aconteceu foi antes de ontem, foi ontem, nós determinamos, entrei em contato com o secretário de segurança pública e isso determinou que a polícia militar fizesse um pente fino, já que eu iria vir para aqui para a Sônia no dia de hoje. Então foi uma operação conjunta da polícia militar com o sistema penitenciário no sentido de identificar esses problemas. Isso não é só um problema do estado da Paraíba, é um problema de todo o Brasil. Nós vamos tentar dirimir, mas acabar é impossível. Será feito um relatório circunstanciado, onde eu despacarei no sentido de dirimir, pelo menos, os principais problemas aqui dessa unidade prisional. Então nós vamos, já identificamos alguns problemas. Esses problemas serão solucionados no sentido de trazer a maior tranquilidade à segurança pública e à perseguição penal aqui da cidade de Sousa. Quantos agentes estão fazendo parte agora do efetivo aqui da colônia penal, já que foram, de certa forma, exonerados, né? A grande maioria dos que aqui prestavam serviço. Olha, também já solucionamos esse problema. Hoje já foram nomeadas aquelas pessoas que receberam o pedido de demissão. Nós conversamos com o governador, o governador se sensibilizou e vai renovar o contrato dessas pessoas, de parte delas, né? Aquelas pessoas essenciais da administração, que exigem pessoas que nós sabemos que recebiam e sequer pisavam na unidade prisional. Então aquelas pessoas que efetivamente trabalhavam serão privilegiadas. O governador se conscientizou e também se solidarizou com essas pessoas e vai renovar o contrato. Então, esse problema já foi sanado e já é uma parte da nossa gestão em valorizar aquelas pessoas que realmente trabalham. E atualmente, quantos agentes se encontram aí na colônia penal? Olha, eu não tenho esse número exato, já que isso é função da diretora, mas atingiremos um nível satisfatório para garantir a segurança dentro e fora da unidade. O secretário, nós sabemos, pelo menos conhecimento, de que o presídio agrícola de Sousa, a colônia agrícola de Sousa, não foi pensada para um presídio de segurança máxima. Mas me parece que hoje funciona praticamente como um presídio de segurança máxima. É um pensamento de um futuro próximo ou mais tardio da construção realmente de um sistema, de um presídio aqui em Sousa de segurança máxima? Olha, é a intenção do governador estruturar todo o sistema. Como você bem disse, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Nós estamos fazendo estudos, tem alguns projetos em curso e dentro de algum tempo nós conseguiremos afogar esse problema da cidade de Sousa. Na oportunidade de ressaltar ao povo de Sousa que o trabalho vai existir. Nós temos boa vontade, temos uma equipe forte no sentido de mudar essa realidade. Agora, milagre ninguém faz do dia para a noite. Peço paciência e que a qualidade e eficiência vai chegar ao sistema.